Vamos lá, 1h15, time tá pronto aqui ó, preparados nossos comentaristas pra mais um Jornal da Difusora. Informação em primeira mão, equilíbrio entre informação e opinião, você tem aqui na TV Difusora e na Rádio Difusora também. Vamos juntos, está formada a maior rede de comunicação do Estado, Paranhão inteiro, unido através da informação e vamos aos destaques de hoje. Governador Flávio Dino apresenta posição pessoal, mas decisão do candidato da base aliada é adiada. Os bastidores, as entrevistas, a cobertura completa você confere agora aqui no Jornal da Difusora, viu? Depois de São Luís, o Estado também cancela a programação de Réveillon da capital, primeiro foi a Prefeitura, agora o Governo do Estado anunciando que esse ano não tem Réveillon não. Secretaria de Saúde do Estado afirma que não há no Maranhão nenhum caso confirmado, nem investigado da nova variante do novo coronavírus, a gente vai falar sobre esse assunto também. Essas e outras notícias agora, vem com a gente, está começando a primeira edição do Jornal da Difusora. Que bom ter você com a gente, olha aí, o trio Parada Dura, lembra? Fui longe agora, hein? Trio Parada Dura, fui longe. A Bela e os feras aqui, prontos, preparados para soltar a informação, eles que não dormiram essa noite, gente. Passaram a noite ali no Palácio dos Leões, pegando um detalhe ou outros bastidores, a informação que não foi divulgada ainda, você vai ter aqui no Jornal da Difusora, com certeza, análise dos fatos. Tudo isso para você, que nos dá o carinho da sua audiência. E olha que essa audiência só cresce e é do tamanho do Estado do Maranhão e olha que o nosso Estado não é pequeno não, viu? 1h16 e você ligado com a gente aqui no Jornal da Difusora, você vai poder participar pelo nosso WhatsApp. Bota na tela aí para a gente o número para você ligar. Olha, o John já está empolgado aqui pedindo o número na tela. O número do WhatsApp está aí, olha, 991-96-8622. Qual que é o número, John? 989-919-96-8622. Mande aí, só... Muito bem, aplausos, aplausos. Mande, só torpeda para nós. O John está igual o Sérgio Moro, está aumentando a velocidade, deve ter feito o Mídia 3. Está aqui para terminar o ano, ele está no... Então, gente, vamos lá, 1h17, você ligado aqui na TV Difusora, vamos juntos, vem com a gente aqui, porque hoje o programa está mais do que especial, está cheio, não sei se a gente vai dar conta, até 1h15 de tanta informação que a gente tem aqui, viu? Adiada para janeiro a decisão do colegiado para a escolha do candidato do grupo da base, do governador Flávio Dino, ao governo do Estado. A gente acompanha agora uma reportagem sobre a repercussão, inclusive, já desta reunião que aconteceu na noite de ontem. A reunião no Palácio dos Leões contou com a presença de representantes de 13 partidos que formam a base do governo. Flávio Dino manifestou preferência por Carlos Brandão como candidato do grupo ao governo do Estado nas eleições do ano que vem. Mas não houve consenso. A decisão ficou, então, para janeiro. E mesmo com a preferência do governador Flávio Dino, os demais pré-candidatos do grupo se manifestaram e afirmaram que seguem no jogo. O governador disse em uma rede social que a nova data mantém a busca por unidade. Os quatro pré-candidatos também usaram as redes sociais. O vice-governador Carlos Brandão, do PSDB, retribuiu o gesto, manifestando apoio à candidatura de Flávio Dino ao Senado. O senador Everton, do PDT, disse que segue firme com a pré-candidatura. Simplício Araújo, do Solidariedade, disse que vai levar a pré-candidatura aos apoiadores e à executiva nacional do partido para deliberar sobre 2022. Felipe Camarão, do PT, seguiu no mesmo sentido. Disse que vai se manter dialogando, que a caminhada continua e vai ser reavaliada em encontro da executiva do partido. Vamos girar com os nossos comentaristas nessa reunião que terminou. Aliás, depois dessa reunião, outras reuniões aconteceram também. É verdade. Não terminou a reunião só do Palácio, não. Outras reuniões aconteceram na sequência. E o nosso trio aqui, atento a tudo. Vamos girando, trazendo primeiro os primeiros destaques aí desta reunião. Boa tarde, Kate. Muito boa tarde, Adalberto. Boa tarde ao John, ao Ericeira. Boa tarde também a você que acompanha a gente pela TV e também pelo rádio. Às vezes muita gente está saindo de casa e aí fica naquela vontade de continuar assistindo aqui a gente. E tem a oportunidade pelo rádio. Então, nosso boa tarde a todos vocês que nos acompanham e nos prestigiam. Pois é, Adalberto, essa reunião que teve cara de final, de jogo, viu? As torcidas lá de todos os lados. As torcidas de todos os lados. Muita vibração, expectativa, principalmente, né? E ontem foi esse o sentimento ali, a espera do resultado desta reunião. A gente esteve por lá acompanhando, claro, obviamente, acompanhando inclusive os bastidores. A gente viu aí inicialmente esse material que o nosso jornalismo capturou ontem, né? E, claro, que a gente vai falar, os meus colegas também. Vou começar destacando aqui essa expectativa logo na entrada, né? Claro que a reunião foi aquilo que o nosso Arthur falava aqui no ao vivo de ontem, né? Não teve a participação da imprensa, mas nós estávamos por lá esperando esse resultado e acompanhando também os bastidores. E aí todo mundo que chegava, chegava assim naquela sensação assim de desconfiado, né? Sem querer falar muito, não. Vimos, inclusive, o próprio Everton chegando, já apressado juntamente com o Atelino, com a Elisiane, a senadora. E aí a gente tem, né? Ele não falou com a imprensa na chegada, exatamente por essa pressa, né? A gente viu até na imagem aí, mas no final a gente conseguiu, né? Inclusive, conversar com ele, saber desse sentimento da reunião, porque tinha toda uma expectativa. Mas ele muito tranquilo conversou com a gente, falou exatamente qual foi a impressão dele, né? O que é que ele sai desta reunião. A gente acompanhou, eu trago para vocês, daqui a pouco a gente volta comentando ainda. Vamos ouvir, então, o senador Weber. Ao final, foi por decidir que nós teríamos uma nova reunião até dia 31 de janeiro para poder continuar discutindo e, quem sabe, definir qual vai ser o candidato e se continuaremos na unidade que está sendo proposta por todos. Eu avalio que foi uma reunião boa, respeito a decisão do governador na sua opinião pessoal, mas eu consegui construir a unidade e, claro, que eu mantenho a minha pré-candidatura nessa direção do projeto Maranhão mais feliz. Está aí a fala, né? A fala do senador que é exatamente isso, né? Configura, na verdade, o resumo do que foi, mas eu quero destacar duas coisas, não só da fala, mas também desta reunião. E aí eu passo para os meus colegas. Bom, como ele próprio disse, foi falado bastante sobre unidade, a unidade do grupo. Claro que o governador externou ali a sua opinião pessoal e, claro, que foi voltada, inclusive, ao vice-governador Carlos Brandão. Mas algo que chama bastante a atenção é que ficou muito claro que, apesar desta opinião pessoal do próprio governador Flavio Dino, os outros foram numa opinião contrária, externando, inclusive, um adiamento. Haja vista, a gente tem o resultado final, que é para janeiro do ano que vem, né? Então, daqui a pouquinho a gente vai, inclusive, falar sobre, destacar, na verdade, outras falas aí. Inclusive, quero trazer a fala da senadora Elisiane, que foi logo quem, logo depois da fala do governador, pediu, então, e destacou o que é que ela imagina desse cenário agora para 2022. Daqui a pouquinho a gente vai ouvir a senadora Elisiane também. Espaço aberto aqui para todos os lados. Como você viu aí, o espaço nas redes sociais, né? A gente já mostrou para vocês aí qual foi a manifestação dos políticos nas redes sociais, em especial os quatro pré-candidatos e também o governador Flavio Dino. Ontem, durante a reunião, Eduardo Hericeiro, presidente do PCdoB, também falou ao fim da reunião, te deu uma entrevista lá falando sobre a leitura que ele fazia desse momento. Não é isso? Boa tarde, Eduardo. Olá, Adalberto. Muito boa tarde a você, boa tarde a Kate, boa tarde ao John, todos que nos acompanham aqui pela TV Difusora, Jornada Difusora 1ª edição, e também, como a Kate bem falou, acompanha também a gente no rádio, que tem uma audiência aí grandiosa em todo o estado do Maranhão. Grande abraço a todos. Pois é, Adalberto, a reunião terminou, a gente chegou lá 5h30 da tarde ainda, a reunião estava prevista para 18h. Próximas 18h, as pessoas, as autoridades começaram a chegar, a reunião terminou já era mais de 9h da noite, mas ainda teve um diálogo muito grande nas dependências do Palácio dos Leões, já era 10h, até mais de 10h da noite, quando algumas autoridades começaram a deixar aí o Palácio. Uma dessas pessoas, inclusive, conversou não só comigo, mas com outros jornalistas que se faziam presente até esse horário, lá em frente ao Palácio dos Leões, foi o presidente do PCdoB estadual, deputado federal e secretário também de Estado, Márcio Gerri. Vamos acompanhar o que ele disse na sua saída. Nós vamos, então, prosseguir na busca da coerção da unidade desse campo político. Esse é o fundamento, essa é a premissa. O governador Flavio Dino fez uma manifestação dele, o líder não pode esconder a posição que tem, é do processo democrático, dizer o que pensa. E no colégio de partidos ele falou o que pensa. No entanto, para que nós tenhamos tempo de maturação disso aí, de debate entre os partidos, ficou estabelecida o prazo de janeiro para definição final no coletivo partidário. Como disse o próprio governador em sua fala, não é uma imposição, é a apresentação de um ponto de vista, de uma ideia, de uma proposição. Pois é, o próprio Márcio Gerri não confirma, o deputado federal Márcio Gerri. Mas, como a Kate colocou aqui, o governador já disse a sua preferência, o próprio Márcio Gerri falou, o Márcio Gerri quer do PCdoB e apoia também, já declarou que apoia a candidatura do vice-governador Carlos Brandão, mas diz que respeita, claro, os outros pré-candidatos, o próprio senador Weberton, também o Felipe Camarão e o Simplício, que se colocam também como pré-candidato ao governo do Estado. Adalberto, eu lembro aqui que tiveram apenas dois votos, daqui a pouco a gente volta a falar sobre esse assunto, mas só tiveram dois votos favoráveis aí, além do, claro, do governador Flávio Dino, que já disse sua preferência, ainda não foi escolhido. Essa escolha, essa confirmação só ficou aí para janeiro, próximo ano, tanto que os outros pré-candidatos ainda se apresentam como pré-candidatos ao governo do Estado e o próprio senador Weberton disse que espera aí ainda contar com o apoio do governador Flávio Dino, mas que já declarou que a sua preferência é o vice-governador Carlos Brandão. Mas apenas dois partidos se colocaram também favoráveis à candidatura do Carlos Brandão, que foi o PRÓIS e o PT. Os outros, todos os demais partidos, tinham 13, pelo menos 13 partidos, disseram que era a favor, fora o PT e o PRÓIS, e o depoimento e o discurso do governador Flávio Dino, que era a favor aí que essa decisão fosse, ficasse para depois, como ficou para janeiro, apesar de ter declarado aí seu favoritismo para o Carlos Brandão. Nós vamos ouvir mais atores políticos nesse processo, claro, daqui a pouquinho, mas tentamos ontem falar com o pré-candidato, o vice-governador do Estado, Carlos Brandão, mas não foi possível gravar. Pedimos hoje pela manhã, inclusive, para assessorir um vídeo também dele, falando sobre essa reunião, qual é a avaliação que ele fazia, mas por enquanto apenas nas redes sociais ele se manifestou. Saiu o grupo ontem, inclusive, lá do Palácio de Ocultri, mas ainda sem trazer, digamos assim, não foi possível ainda gravar um vídeo com o posicionamento já do próprio Carlos Brandão a respeito desse assunto, não é? Mas a tua leitura é essa mesmo, quer dizer, foi uma decisão pessoal e agora adiada a decisão do grupo, pelo menos para um tempo maior de reflexão, John? Pode ir. Boa tarde. Boa tarde, Eduardo Alberto. Boa tarde, Eduardo Alberto. Boa tarde, Kate. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde aos nossos ouvintes, telespectadores, que nos acompanham neste momento. Bom, a leitura, eu faço um resumo do que agora todo mundo já falou, se pronunciou, nas lideranças políticas. Eu faço um resumo, uma síntese, destacando o seguinte, que, a minha surpresa, lembrando primeiro que ontem nós acertamos, não é? Nós dissemos aqui que provavelmente essa reunião seria adiada, essa decisão, não é? Do colegiado, decisão do colegiado seria adiada. E como foi, se confirmou através daquilo que nós falamos ontem. Alguma surpresa para mim foi o governador Flavio Dino, já no início da fala dele, no preâmbulo, já anunciar o seu candidato. Eu esperava que, primeiro, ele fosse colocar para os demais membros, participantes do colegiado, para falarem, para depois ele tomar uma decisão. Mas não, foi uma surpresa para mim, ele já ter anunciado logo no início o seu candidato, a sua preferência, que no caso é o vice-governador Carlos Brandão. A partir de então, o governador fez essa fala inicial, pregou a unidade em torno do nome do Brandão, e depois passou a fala para os demais presentes representantes dos partidos. E a senadora Elisiane Gama falou em nome de cidadania, e ela manifestou apoio pelo senador Everton, pela pré-candidatura do senador Everton ao governo, e por conta disso pediu o adiamento. Assim como também, da mesma forma, o presidente nacional do PP, André Fufuca, também manifestou apoio ao Everton e pediu um adiamento dessa decisão. Por não haver, portanto, maioria nesta reunião, maioria em favor de um certo nome, de determinado candidato, no caso até o candidato Carlos Brandão, por não haver maioria formada, foi ali decidido, de forma unânime, adiar esse encontro, adiar essa decisão, na verdade, para um próximo encontro, que será no dia 31 de janeiro, ou seja, no final do próximo ano, final do janeiro do próximo ano. O que Adalberto dá a entender o seguinte, primeiro, primeiro ponto, que o governador já tem seu candidato, já está declarado, o candidato dele é o Brandão, já está anunciado, o próprio Everton falou isso, que até ficava triste com a decisão pessoal do governador Flávio Dino, mas eu destaco também as falas, principalmente do Márcio Gerri, que é o presidente estadual do PCdoB, em que o Márcio Gerri é o seguinte, olha, foi uma posição, posicionamento pessoal do governador e não uma imposição, ele não impôs o candidato lá para o colegiado, então isso vai ser definido apenas em janeiro. Então, de certa forma, agora o que se entende? Que isso vai construir a unidade, e talvez essa unidade aí vai ser construída, tentar se construir em favor do Carlos Brandão, ou seja, o próprio governo aí, o próprio Carlos Brandão vai ter mais... Vai ter mais tempo, né? É, vai ter mais tempo, exatamente, para tentar aí cooptar, quem sabe, tirar algum aliado do Everton, né, cooptar algum partido aí, para formar a maioria nesse colegiado no final de janeiro. Gente, a senadora Elisiane Gama falou sobre isso, né, esse diálogo, esse tempo necessário para amadurecer, digamos assim. É, na verdade, a senadora, ela vem tomando um papel, ela vem crescendo bastante, inclusive nas falas, né, a gente tem percebido isso num cenário nacional, e aqui de forma também muito protagonista nesse papel. E ontem, mais uma vez, ela, em seguida à fala do governador, ela tomou a palavra e inclusive saiu, né, já que a fala, né, tendenciava para uma opção pessoal, e é importante que se diga isso, né, o governador lhe falava de forma pessoal e mostrava, né, quais eram esses ganhos, né, apontando então a figura do vice-governador para esta futura candidatura, porque até agora a gente fala de pré-candidatura. E aí ela imediatamente falava, né, que essa seria uma opção pessoal, né, que não se refletia à opção dos demais membros desse colegiado. E aí sim, a partir dessa fala também, os outros foram se manifestando. É importante que a senadora, ela destaca isso de uma forma muito, muito sóbria, né, com muita sabedoria. A gente fez questão, inclusive, de conversar com ela depois para que ela pudesse, então, explicar isso nesta fala que a gente traz agora. É bom a gente lembrar que o próprio governador deixou claro que era uma decisão pessoal, não era uma decisão coletiva naquele momento, por conta de também não ser uma decisão impositiva. Então, exatamente buscando essa fala do governador, essa decisão colegiada sairá, de fato, no próximo dia 31. Não há dúvida que a fala do governador, por ser o governador do Estado do Maranhão, não tem um peso importante, mas, como ele próprio diz, a decisão nunca é pessoal, a decisão sempre é colegiada. Está aí, né, a senadora, então, inclusive, reforçando aquilo que a gente vem falando, né, uma decisão de colegiado. É importante que se lembre lá daquela reunião que aconteceu no mês de julho, onde ali foram colocadas propostas, e é importante também destacar agora que aqueles itens daquela carta, né, aquela proposição, aqueles itens que a gente tanto falava aqui, sequer foram citados durante esta reunião. Mas, ficou certo de que o colegiado, cada um, a sua representatividade, isso vale. E tanto é que isso teve força nesta reunião a ponto de ser transferida, né, adiada. E, Adalberto, Kate, só falar em Aliciane Gama, né, um adendo, porque hoje, acho que pela manhã, creio eu, metade da manhã, o irmão dela, que é o Helio Gama, né, que é o presidente da Cidadania, fez uma publicação, né, fez uma publicação com referência ao caso do Bratão. A gente tem, a gente até tem essa... Ah, nós temos aí, é interessante colocar, a gente analisar. Temos, inclusive resgata logo aí, rapidinho, para a gente colocar. Pega logo o gancho, né, pega logo o gancho, exatamente. É, mas ela fala, ela falou ontem, é importante que se diga que ontem ela falou, se posicionou na reunião manifestando o seu apoio. Hoje, pela manhã, o irmão vai nas redes sociais e, inclusive, tem aí, né, coloca logo, dá para colocar agora? É até bom conversar com a Elisem para saber a posição do partido dela, porque o irmão é presidente do partido, o Helio Gama é presidente do partido, local, né, estadual, estadual, né? Vamos ver se o Helio está falando pelo partido, né, para ver se... Ou é uma posição pessoal também, né? Ou pode ser pessoal, que... Dá para colocar aqui, para a gente poder ter acesso aqui à leitura do texto? Porque todo mundo tem um probleminha aqui. Todo mundo tem um probleminha aqui de... Vamos ler aí, vamos ler aqui disso. Ah, olha só. Você fala tanto da falta de consenso, que a gente aqui é um consenso, ninguém enxerga... Ninguém enxerga de longe. Vamos ler o que está aí. Desde o primeiro dia, estivemos ao lado de Carlos Brandão, certos que... Não há melhor caminho. Não há melhor caminho para o Maranhão continuar a se desenvolver. O governador Flávio Dino, novamente, mostra a sua imensa capacidade política na escolha do nome, né, para... Nome certo para apoiar em 2022. Nome certo para apoiar em 2022. Em tempos de muitos... De muitos governos. De onde muitos governos estão divididos e subjugados, presos a projetos de poder mesquinhos, o Estado do Maranhão pode contar com líderes maduros e preparados para os desafios que batem a nossa porta. É um racha na família aí? É, mas aqui a gente observa, né, que ele não fala pelo partido, não é uma fala de partido, mas também uma proposição mais pessoal, né? Até porque não me parece que essa executiva nacional tenha... Não se tenha informação, se tenha o mesmo entendimento, né? Então, eu acho que precoce ainda falar sobre isso. Mas está aí, hoje pela manhã foi colocado nas redes sociais. Há um manifesto nacional do partido dizendo que vai com o Brandão, né? O Cidadania. Essa é uma das informações que se tem, mas, claro, aguardando as confirmações aí, porque, inclusive, aquela reunião, a reunião de ontem, pode, inclusive, aí a gente falava sobre isso aqui, antes de começar o programa, em que medida essa reunião, essa decisão, essa posição que foi informada, digamos assim, para todo mundo, vai influenciar no jogo aí, nos bastidores, em relação a esse quadro que se desenha hoje, né? Vamos acompanhar aí o... O decorrer aí do tempo, o tempo vai mostrar como é que essas... Se daqui para janeiro, se haverá alguma mudança, o que que isso vai acontecer, qual a implicação disso em relação aos posicionamentos já, até agora, colocados publicamente, né? A gente tem o PT, gente, o Partido dos Trabalhadores. Como é que vai, hein? A gente fala sempre, ah, o PT é muito particular, né? O partido em relação a algumas decisões, está dividido. E a gente tem aqui o presidente do diretório estadual do partido, mas também o presidente do diretório municipal. Começando com você, Eduardo. Só antes de chamar a fala do Augusto, presidente estadual, Augusto Labato, presidente estadual do PT, Adaberto, só falando ainda um pouco sobre a Elisiane, ela deixou o Palácio, acompanhando aí o senador Everton, diga-se se passar, o senador Everton chegou junto com o presidente da Assembleia, o Otelino Neto, e o presidente da FAMEN, que são duas importantes lideranças, o prefeito Erlânio Xavier. E o senador, quando ele deixava, só para vencer essa pauta, ainda falando ainda sobre o senador Everton, quando ele deixava o Palácio, ele foi questionado pelos jornalistas se ele se sentia enfraquecido pela decisão particular, diga-se passagem, do governador Flavio Dino. E o senador Everton disse, olha, estou deixando o Palácio, acompanhado do presidente da Assembleia, acompanhado de uma senadora, acompanhado do presidente da FAMEN, ainda tinha o Pedro Lucas, que é uma importante liderança, deputado federal, e o presidente do PP, também estadual, que é o FUFUCA, que já declarou também ter preferência pela candidatura do senador Everton. Por outro lado, Carlos Brandão, com a preferência do governador Flavio Dino, que é a maior liderança no estado do Maranhão, é o governador do estado, ele vai ter todo esse tempo para trabalhar ainda o nome, tem o apoio de alguns partidos também, claro, tem a sua importância, é vice-governador do estado, e claro, vai trabalhar até o final de janeiro também, para amadurecer ainda mais o seu nome. Agora, falando do PT, o PT você falava agora há pouco, Adalberto, cidadania, cidadania está meio que rachado também, como a Kate e o John falou aqui, alguns políticos do cidadania, optando pelo senador Everton, outros optando pelo Carlos Brandão, na própria executiva nacional também, como você está trazendo aqui, optando pelo nome do Carlos Brandão, o PT também tem essa peculiaridade, né? Tem um pré-candidato aqui no estado do Maranhão, que é o Filipe Camarão, alguns tem preferência pelo Carlos Brandão, outros tem preferência pelo senador Everton, e tem um pré-candidato que é o secretário estadual de Educação, o Filipe Camarão. Mas enfim, vamos acompanhar aqui o presidente estadual, a gente conseguiu conversar com o Augusto Lobato, quando ele deixava também o Palácio dos Leões. Vamos acompanhar. Vamos lá. Não, o PT vai ter o seu encontro, o nosso encontro vai ser no ano que vem, mas o governador aqui já anunciou a posição dele e apoia o governador Brandão. Em relação ao PT, já tem alguma coisa definida? Não, o PT vai definir no seu encontro que vai ser no ano que vem. Já sabe a data, janeiro, fevereiro? Não, o PT tem o seu calendário, né, e ainda vai ser marcado o calendário eleitoral do Partido dos Trabalhadores. Mas era a favor do adiamento? Não, não, o PT aqui no Maranhão nós estávamos concordando com a decisão, mas a decisão do PT vai ser a decisão do governador. Esse é o presidente do diretório estadual. E o presidente do diretório municipal, hein? É gente aí para apoiar, viu? Não, só lembrando, antes de passar para a Kate, que o Augusto Lobato, ele declarou aí, que a opção dele na reunião também, ele é presidente estadual do PT, era pelo Brandão. Pessoal, né? Pessoal. Isso, inclusive, causou um burburinho, um frisson ali na internet. Lembrando que o Felipe Camarão estava lá também. Exatamente por isso, né? Um certo desconforto também, né? Claro, desconforto, uma certa deselegância, inclusive foi falado isso nas redes sociais, em razão da presença do próprio pré-candidato Felipe Camarão, que sai aí, então, pelo PT. Ainda sobre esse assunto, a gente conversou também com o Norato, né? Que está no diretório municipal e que já externou também a sua preferência. Mas a gente acompanha agora. Vamos, então, com o Norato falando para a gente sobre esse assunto, que é o presidente do diretório municipal. A gente vai trazer aqui o posicionamento dele também, já que trouxemos aqui o presidente do diretório estadual, que é o Augusto Lobato. Vamos ouvir, então, falando sobre esse assunto, qual o posicionamento dele? A gente está com um probleminha aqui, já já a gente vai colocar. Então, falando a respeito desse assunto, o presidente do diretório municipal do PT. Enquanto isso, a gente tem... Inclusive, viu, Adalberto, ele já vem externando há algum tempo exatamente isso. Vem trabalhando nos bastidores esse assunto e o nome do próprio senador Everton. Lembrando que recentemente, né? Nós acompanhamos aqui, cobrimos também a vinda do vice... Do vice-presidente nacional do PT. Exatamente. Agora está o quê? Esteve aqui em São Luís e que reforçou essa fala do Lobato, né? Que somente no próximo ano essa discussão deve vir à tona de fato. Agora sim, o presidente do diretório municipal do PT avalia o adiamento. Vamos ouvir e ver. A avaliação é que o adiamento foi uma coisa extremamente precisa, uma vez que dá tempo de amadurecer mais, qual é o melhor caminho, que na nossa visão é o caminho acompanhando o PDT. Agora, se é for de debate, em janeiro, como foi dito pelo próprio governador, terá a definição para encontrar o candidato do grupo, buscando sempre a unidade. Só a leitura de uma relação a esse posicionamento do PT. O primeiro que a gente falou muito bem, há várias vertentes do PT, né? O PT é sempre dividido. Eu sei se eu digo o seguinte, né? Que, em primeiro lugar, o PT está focado, já foi uma fala pública, até do próprio Lula, quando vê aqui no Maranhão, nas candidaturas da bancada federal, né? De deputado federal. E onde puder fazer acordo, aliança para beneficiar o Lula, vai fazer. É claro que há um bom relacionamento do Everton com a direção nacional, mas o Labato frisou também muito bem que isso tudo depende, né? Do calendário do PT, do chamado encontro de tática que acontece no próximo ano. E nesse encontro de tática aí, vai se definir por aliança com a candidatura própria, não é? Claro que tudo isso é amarrado com a direção nacional. Eu conversava até pouco tempo com uma liderança pedista, disse muito pouco provável que haja uma intervenção nacional, que eles vão construir aí, não entendimento, já no encontro de tática, ou seja, vai pro encontro de tática sabendo qual será o aposicionamento do PT, o que melhor convier, né? Na época, no próximo ano. É claro que o Lula está pensando na sua candidatura, está pensando em ter apoio, né? E claro, está pensando, inclusive, em ter apoio do PDT. Dentro do PDT, já se fala aí que o Sírio, se o Sírio não alcançar, uma marca aí boa, já está hoje até atrás do Moro, né? O Sírio, atrás do Moro, não é candidato e deve apoiar, né? O Partido de Trabalhadores. Vamos girando aqui. A informação não para, você ligado na rádio TV Difusora, do Jornal da Difusora, em sua primeira edição, agora ouvindo o presidente da Assembleia Legislativa, Otelino Neto, Kate, vamos lá? É, exatamente isso. A gente também conseguiu conversar aí com ele, o Eduardo Eliseira, inclusive lá acompanhando, Conseguiu ali, antes do início, né? Dessa reunião, desse encontro, conseguiu falar com ele na expectativa para o que seria. A gente tem acompanhado ao longo da semana e a fala do Otelino é também no sentido de unidade, mas também já deixou bem claro, né? O seu apoio, inclusive foi uma fala durante a reunião, onde colocou essa questão de, para frente, né? Do adiamento, para que se construa, portanto, essa unidade. Vamos lá. O principal da reunião de hoje foi a decisão de adiarmos para o dia 31 de janeiro, uma nova, nova e definitiva reunião para definir a questão de uma possível candidatura para os líderes, nós, reunidos, entendemos que hoje ainda não temos as condições de buscar esse entendimento. Por isso, houve uma decisão correta, dependendo da oportunidade dos líderes presentes, inclusive com a concordância que você pode ter e os pré-etamizados que participaram também. E nós vamos aí passar mais 60 dias conversando, discutindo e buscando um caminho único que vai ser o melhor para o Maranhão. O presidente está sempre ao Otelino Neto, né? Uma fala sempre muito sensata dele, né? Mas ele colocando, pontuando também, as questões daquilo que tem sido levantadas, as condições, quem apresenta as condições. E ele bem disse aí, já que já anunciou bastante aí, diversas vezes na sua fala, quem que constrói estas condições nesse cenário atual, que é o senador Weber. É, a posição do presidente da Assembleia já conhecida também das pessoas em relação a esse apoio. A gente vai falar já já, inclusive, sobre o grupo que apoia o candidato, pré-candidato Carlos Brandão, porque inclusive fizeram até jingle aí de pré-campanha, pode-se dizer assim, foi apresentado na casa do vice-governador, inclusive. A gente já já vai trazer o outro lado, portanto, mostrando tanto espaço para todos os lados aqui da política. A gente pode achar já o clima também, em relação àqueles que apoiam o pré-candidato Carlos Brandão, já já, depois do intervalo. Foi o intervalo, a gente falta já já, 1h43 agora, hein? Já voltamos, 1h47, você ligado aqui na TV Difusora. Olha, o que você acha de ir para a corrida São Silvestre com tudo pago, hein? Então não fique de fora do circuito Difusora Corrida de Rua Seletiva para a Corrida de São Silvestre. O sistema Difusora vai presentear os vencedores em cada categoria com as passagens e hospedagem para que eles representem o Maranhão lá em São Paulo. Dia 12 de dezembro, na Avenida Litorânea, nós já temos o encontro marcado, hein? As inscrições estão abertas no site www.centraldacorrida.com.br e os participantes, claro, poderão escolher entre as modalidades de 5 e 15 quilômetros o circuito Difusora Corrida de Rua. É um oferecimento de Smart Fit, é gol, palpites esportivos, topa tudo, móveis usados, Fribal, água mineral, cocais e potiguar. É hora de superar os desafios e mostrar que você é capaz. Vem aí! Circuito Difusora Corrida de Rua, seletiva para a Corrida de São Silvestre. Dia 12 de dezembro, na Avenida Litorânea. Modalidades de 5 e 15 quilômetros. Inscrições abertas no site www.centraldacorrida.com.br Todos os competidores receberão kit com camiseta, bag e cartão de identificação. Na Avenida Litorânea. Transmissão ao vivo, na TV Difusora. Oferecimento Smart Fit, é gol, palpites esportivos, topa tudo, Fribal, água mineral, cocais, potiguar. Muito bem, agora nós vamos girar com a Imperatriz e Caxias, porque daqui a pouquinho começa a nova Difusora, a primeira edição, nessas duas importantes cidades do Estado. Primeiro na região Tocantina, a Imperatriz e a Leiliane Araújo que está por lá. Olá, boa tarde, Leiliane. Boa tarde, Adalberto. Boa tarde a todos que acompanham a TV Difusora. Aqui da região Tocantina, a gente vai destacar uma alteração feita pela Prefeitura no decreto que regulamenta o uso da máscara facial. A Prefeitura decidiu reforçar a obrigatoriedade do uso desse item de segurança em escolas da rede municipal de ensino, tanto nos ambientes mais abertos, quanto nos ambientes fechados. A Imperatriz tem 43 casos ativos da Covid-19 registrados no último boletim epidemiológico. E aí a gente continua por aqui nesse sinal de alerta ligado, principalmente com relação à ameaça dessa nova variante. A gente sabe que ainda há poucos casos e no Brasil ainda não foi registrado. Mas por aqui o número de internações em relação à Covid-19 continua aumentando e a gente está em alerta. E aí a Prefeitura decidiu fazer essa recomendação, essa alteração no decreto, reforçando o uso da máscara em escolas da rede municipal. Adalberto, eu volto aí com você. Obrigado, Leiliane, pelas informações. Viu, Leiliane? Um ótimo dia para todos aí, Imperatriz. Aqui, inclusive, há já o comentário de que há a possibilidade de voltar, inclusive, ao uso da máscara, mudança em relação àquele decreto que está em vigor. Mas, por enquanto, nada oficial sobre o assunto. Daqui a pouco a gente vai falar, inclusive, sobre o Réveillon, sobre Carnaval, sobre alterações, sobre como é que as festas de fim de ano vão acontecer aqui no estado do Maranhão, em especial na capital também. Faltam dez minutos para as duas da tarde. A gente vai para Caxias agora, a região dos Cocais, chegando com o nosso Zé Carlos. Boa tarde, Zé Carlos. Olá, Adalberto. Boa tarde. Boa tarde a todos do Jornal da Difusora em todo o Maranhão. Olha, aqui os destaques são os seguintes. Mais de 400 beneficiários do programa Vale Gás, aqui de Caxias, ainda não foram até a Secretaria de Assistência Social buscar o cartão que dá direito ao benefício da recarga de gás. A Prefeitura de Caxias, um outro assunto, é que a Prefeitura disponibilizou testes rápidos, os testes da Covid-19 em toda a rede de postos de saúde. E ainda, a sexta de Natal está, este ano, cerca de 27% mais cara. É, vai ser difícil organizar aquela ceia em família e muita gente talvez vai trocar o peru de Natal pelo frango ou por outro prato. São esses os destaques de hoje. É com você, Adalberto. Obrigado, Zé Carlos, pelas informações, viu? Daqui a pouquinho o Jornal da Difusora em sua primeira edição lá em Caxias também, viu, gente? Faltou nove minutos para as duas horas da tarde, nove minutos para as duas e você ligado aqui na TV Difusora. Como não poderia deixar de ser, o assunto na Assembleia Legislativa do Estado foi a reunião de ontem no Palácio dos Leões. Nossa equipe passou lá e conferiu a sessão de hoje. Vamos ver. A aguardada reunião onde o governador Flávio Dino anunciou apoio à pré-candidatura de Carlos Brandão foi o assunto principal entre os deputados. O encontro reuniu várias lideranças políticas. Aqui na Assembleia, alguns deputados utilizaram seus tempos na tribuna para falar sobre quem apoiam na eleição para o governo do Estado no ano que vem. E esse assunto repercutiu até entre quem não é da base governista. Ainda para sustentar uma decisão que já foi tomada pelo próprio governador mostra um pouco de fraqueza dos demais grupos que estavam ali. Isso abre aspas, palavras do governador, do nosso pré-candidato governador, Josemar Maranhãozinho, que aquela carta, ela seria para enganar besta. Aja besta porque já tinha definido a posição do governo onde seria o candidato dele. O deputado Neto Evangelista foi um dos que discursaram a favor do senador do PDT. O meu apoio à candidatura, à pré-candidatura do senador Everton Rocha para o governo do Estado do Maranhão porque acredito, acredito piamente que é quem está mais preparado para tocar os rumos do Estado do Maranhão para os próximos anos. Por outro lado, teve deputado do mesmo PDT de Everton Rocha anunciando apoio a Carlos Brandão. O processo de discussão está em andamento, claro, está em andamento. Falta ainda decidirmos quem vai compor a chapa de vice-governador com o nosso candidato, governador Carlos Brandão. E já já a gente vai falar sobre a situação lá em Timon, em relação a essa divisão. Hoje a gente tem a professora Socorro aqui também nas redes sociais se manifestando sobre o assunto. Mas agora a gente tem umas imagens ainda da reunião de hoje, Kate. Pois é. Na Assembleia Legislativa. Vamos ver as imagens e a Kate vai falando em cima das imagens e a gente vai escrevendo para quem está no rádio. A gente tem aí a imagem, o pessoal que está acompanhando no rádio. O que aconteceu? Hoje ainda na Assembleia, durante os pronunciamentos, o deputado Vinícius Loro se exaltou ali com o deputado Iglesio. Porque segundo ele, em uma das caminhadas, das andanças aí do deputado Iglesio, ele teria de alguma forma ali falado algumas coisas que ele não teria gostado. Isso no interior do Maranhão. E aí o deputado Iglesio, que não estava no plenário, soube de alguma forma que isso estaria acontecendo e saiu do seu gabinete até o plenário. E aí a gente está vendo as imagens do momento em que ele chega e faz uma abordagem ali ao deputado Vinícius, cobrando uma satisfação do que estaria acontecendo por ali. Aí a nossa equipe flagrou esse momento. Claro que a gente trouxe aí, ele se exaltou um pouco também. O deputado Vinícius também falou por ali. Enfim, no final se organizaram, mas teve aí essa tensão no momento da sessão de hoje. Faltam cinco minutos para as duas horas da tarde. Caxias e Imperatriz seguem agora com o Jornal da Difusora, a primeira edição. E a gente segue na rede aqui com a rede de rádio, da Rádio Difusora FM também, para todo o Maranhão aqui com o Jornal. Já voltamos agora com a Rádio Difusora FM para todo o Maranhão, com o Jornal da Difusora em sua primeira edição. E também aqui na TV Caxias e Imperatriz. Seguem com a programação local e a gente segue com o restante da rede aqui, com muita informação para você. Vai ser assim até as duas e quinze da tarde. Vamos para frente que tem muita informação ainda. A gente falava, Jornal, sobre a situação particular lá de Timon, porque a gente viu ali o deputado Rafael Leitor falando, dando o seu posicionamento e a professora Socorro Joaquim também se manifestou hoje nas redes sociais e a gente tem inclusive aqui um print da manifestação da professora Socorro Joaquim. Vamos ver na tela? Olha aí. Vou botar aqui para a gente também facilita, para a gente poder... Dá uma lida. Os seguinhos agradecem, viu, aqui, se botar na tela lá. Vamos lá, já tínhamos declarado apoio de forma pública para o futuro governador Brandão. Agosto deste ano, ela disse que recebeu ele na casa dela, né, lá em Timon. E, portanto, reforçando aí a declaração de apoio, Socorro Joaquim deputado estadual ao Carlos Brandão. Lá em Timon tem uma situação atípica, né, porque o Brandão vai ter ali no palanque adversários, né, tanto Rafael Leitor, que é líder do governo, quanto a Socorro Joaquim. Rafael Leitor, que era do grupo Leitora, né, do Luciano Leitora e do Chico Leitora, acabou rompendo por conta ali, segundo informações, de que não teve apoio para ser o candidato a prefeito de Timon e ali, na disputa da Câmara Municipal, acabou se unindo com outro grupo, contrário ao grupo Leitora e, portanto, rompeu, né. Então, lá em Timon, o Brandão vai ter o apoio do Rafael Leitora, o Rafael Leitora, o líder do governo, da Socorro Joaquim, né, deputado estadual do grupo Joaquim e também do Coronel Schneider, né, o Coronel Schneider, que foi candidato ali a prefeito, ficou em segundo lugar e ficou derrotado pela Dinaí Veloso, que era a candidata do Luciano Leitora, o prefeito Luciano Leitora. Então... E chama atenção também o Rafael Leitora com a Socorro Joaquim, no mesmo... Agora, desse... Uma outra configuração aí, né, no mesmo palanque. É, exatamente, no mesmo palanque, eles dois, né, junto com o Coronel Schneidera também, três apoiadores do Brandão lá em Timon. Por outro lado, tem o senador Everton, que vai receber o apoio do grupo Leitora, do Rafael Leitora, do Chico Leitora, que também são grupos muito fortes, né, na verdade... Da dona prefeita também, né, Dinaí Veloso. Então, o grupo Leitora, ali apoiando o Everton, e o grupo do Aquim, junto com o Rafael Leitora e o Coronel Schneidera apoiando o vice-governador Carlos Brandão. Então, é importante destacar, né, a força dos Leitora também, que já vinha ali, ganhando a prefeitura, né, o Luciano Leitora foi eleito duas vezes em seguida, conseguiu eleger a sucessora de Dinaí Veloso, e agora vai mais para mais um embate, né, ali dentro da cidade, tentando dar maioria dos votos para o, no caso, o senador Everton. Além do mais, o candidato federal deles, além do Chico, o leitor estadual federal, será o deputado Juscelino Filho, né, mudando do que foi na eleição passada. Tá, e portanto, mudanças também no interior do estado, nessa configuração política. Faltam dois minutos para as duas da tarde, a gente segue por aqui com o Jornal da Difusora em sua primeira edição. Deputado federal Juscelino Filho, presidente dos democratas, também defendeu o adiamento da decisão, Kate? Exatamente, ele acompanhava, então, ontem, né, esta comitiva aí do senador Everton, inclusive o Luciano também estava, viu, John Coutrin, conversou com a gente também sobre, né, esse cenário, falou do seu apoio e falou também, né, sobre esse trabalho que tem sido feito na região. Bom, mas a gente destaca aí a fala do Juscelino, que também traz também essa mesma corrente, né, não só da unidade, mas também a questão de adiar para que se possa, então, fortalecer ainda mais esse grupo. Ele que é o presidente do Democratas, não é isso? Sim, sim, sim. Vamos ouvir e ver, então. O processo está em andamento da decisão final dessa escolha do candidato e que no dia 31 de janeiro, pré-definido essa data, iremos reunir novamente todos os partidos e daqui para lá continuar conversando, exercitando para que a gente tenha, mantenha essa unidade no grupo. E ele falava, inclusive, viu, Adalberto, que independentemente da própria reunião, que claro, vai ser, vai se cumprir, mas que é algo que não tem como retroceder. É um apoio que foi dado e eles vão seguir unidos nessa decisão. Vamos em frente, faltando agora menos de um minuto para as duas horas da tarde. A gente vai para o intervalo e volta já já repercutindo ainda, claro, a reunião de ontem no Palácio dos Leões. Vamos falar também sobre a questão do Réveillon, o Carnaval. O que é que muda, hein? A Secretaria de Estado também se manifestando sobre a nova cepa em relação ao novo coronavírus. A gente fala sobre esse assunto também já já, depois do intervalo. É um instante só, a gente volta já. Toma só o café e volta com a gente. Já voltamos com o Jornal da Difusora em sua primeira edição. São duas horas e três minutos e vem aí o concurso Topete 2021. A gente vai fazer lá na Assembleia Legislativa, na Câmara e aqui no Jornalismo também. O nosso Eduardo é forte e concorrente. O deputado Neto lá não tem um fio fora do lugar. Vamos lá. São duas e três agora, hein? Olha, você está afim de ganhar um Samsung Galaxy S20? Pois então fica ligado no sorteio que o Sistema Difusora preparou para te dar esse super presente, hein? Basta seguir o Instagram da arroba Difusora TV e arroba Difusora ON. Curtir a foto oficial e marcar um amigo nos comentários. Você pode participar quantas vezes quiser e depois disso é só torcer. O resultado do sorteio será dia 21 de dezembro no nosso Instagram, hein? Mais uma promoção aqui do Sistema Difusora para você. Vamos em frente. São duas e quatro e você ligado aqui na TV Difusora. A gente, claro, abrindo espaço para todos os lados, todas as correntes, todos os partidos, os pré-candidatos também. E ontem a gente tem inclusive um vídeo aqui agora porque já no clima aí dos dois, de todos os lados, os pré-candidatos aí empolgados ainda mantendo a pré-candidatura. E nesse clima teve pré-candidato que já teve até lançamento de jingle. Jingle de pré-candidatura, se é que a gente pode falar assim, Diogo Coutrin? Ontem, Adalberto, depois dessa reunião ali no Plácio de Leões, né? Lá de fora tinha muita torcida, não é? Muita torcida. Tinha. Muita torcida, viu? Inclusive do vice-vista do Clácio Brandão. E depois ali alguns aliados foram para a casa do vice-governador e lá, né? Aquele clima de otimismo, né? Porque por ele ter sido escolhido, uma decisão pessoal do governador Flávio Dino, e ali vários aliados dele, o ex-prefeito Miltinho. Aliás, o Miltinho conseguiu aí, em poucos dias, uma carta com mais de 350 assinaturas. Ele colocou lá ex-vereador, ex-prefeito, ex-presidente de Câmara, um monte de ex, né? Ex, eu ia te dizer, só ex, ex, ex. Mas também muitos prefeitos também, deputados, lideranças políticas ali, para referendar o apoio ao Brandão. E logo depois, alguns deputados estiveram na casa do vice-governador, Clácio Brandão. Vamos acompanhar aí um trechinho aí, dessa animação lá, né? Comandados pelo Miltinho, né? É, pelo Miltinho, ex-prefeito de São Mateus, pré-cantil, deputado estadual. Vamos acompanhar o vídeo aí, o trecho. Miltinho, ex-prefeito de São Mateus, pré-cantil, deputado estadual. Eu acho que ensaiar melhor, viu? Acho um pouquinho. Tem que sair um pouquinho melhor, Júlio. O deputado federal Rubens Júnior, o vereador Bão Vitor, Rubão, Pinto Tamaraty, ex-vereador, o irmão Delizem estava lá, o Elio Gama, o secretário Ana do Gás, o Paulo Vitor, o vereador. Paulo Vitor, a Daniela até matava, se a Daniela até matava ali, eu não vi. Não deu para perceber. Pareceu com ele, mas acho que não, né? O Pinto Tamaraty, ex-deputado do Pinto Tamaraty, o deputado 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 do Pinto Tamaraty, segurando ali a caixa de sombra. As caixinhas, acho que vai melhorar, vai ficar um pouquinho maior também. Adalberto, só chamar atenção para um detalhe, às vezes para ser despercebido, mas, por exemplo, o governador Flavio Dino opinou pelo nome do vice-governador Carlos Brandão. Mas a gente tem que analisar também os caminhos. O vice-governador Carlos Brandão vai assumir o governo do Estado em abril. O vice-governador não pode ser candidato de novo ao cargo de vice-governador. Ele poderia ser, de repente, se não fosse escolhido pelo governador Flavio Dino, candidato a deputado federal. Mas ele vai deixar o governo do Estado em abril para ser candidato a deputado federal? Se ele não for candidato ao governo do Estado, ele tinha que ir para o TCE. Senador ele não pode ser porque Flavio Dino vai ser. Então, isso é o caminho também que tem que ser analisado. Entendeu? Eu acho que o governador Flavio Dino também está pensando muito nisso. Ou o Brandão seria candidato a governador, ou ele deixaria o governo para ser candidato a deputado federal. Ele não vai deixar de ser governador para ser candidato a deputado federal, ou então ele vai para o Tribunal de Contas do Estado. É os caminhos que o Brandão pode seguir. E outro detalhe também é que eles falam que o ciclo do Brandão é muito curto, não é? Seria um ciclo de quatro anos. E daria vez para outra pessoa, quem sabe o vice do Brandão, ou outro. Já o Everton Longos avalia que o Everton ficaria oito anos, né? Seria eleito, seria reeleito, ficaria oito anos. Então, seria, na avaliação de alguns aliados, o ciclo do Brandão seria mais curto. Vamos lá, são duas e oito o tempo aqui corrido, até duas e quinze. A gente tem muita informação ainda. Agora o presidente da FAMEN que vai falar com a gente, vai trazer aqui o seu posicionamento depois da reunião, não é, Keita? É, a gente tem destacado, inclusive, aqui a liderança do Erlânio, né? Em todo o estado, ele que está prefeito lá de Guarapé, mas também lidera aí a FAMEN. E ele se posicionou, chegou junto, inclusive, com essa comitiva aí. É um dos grandes nomes, né? E também, como bem disse o John ontem, né? Deve ser, então, essa pessoa que vai estar à frente da campanha do senador Everton. E ele se posicionou ontem também, durante, pós reunião, na verdade, conversou com a gente com exclusividade. Vamos lá. A avaliação positiva, a reunião começou às 18 horas, terminou 21 horas, os partidos estavam presentes. O governador Flávio Dino achou melhor deixar a decisão para 31 de janeiro. Falou da sua posição pessoal, que é do Brandão, mas os partidos estão dialogando. A pré-candidatura do nosso senador e próximo governador Everton continua firme e forte. Você vê que a fala de todos eles é essa, né? Independentemente de qualquer decisão, eles seguem firmes. Inclusive, a frase lá do foguete que não tem ré foi algo que foi bastante falado. Vamos em frente. 2 e 9. Faz parte, né? Todos os lados. Aí o otimismo, as quatro pré-candidaturas confirmadas e a gente segue em frente. Agora ficou para janeiro. Então, eles vão passar o Natal e o Ano Novo aí, né? Pensando, articulando, vai ser bem assim. E sem aglomeração, né? E sem aglomeração. 2 e 9 vão ser ligados aqui na TV Difusora e na Rádio Difusora também. Gente, o Brasil continua investigando dois casos suspeitos da nova variante do coronavírus, né? Aqui no Maranhão, a Secretaria de Estado da Saúde confirmou que não há casos suspeitos da variante Ômicron. Nós vamos saber mais sobre o assunto agora com o Arthur Oliveira, que está ao vivo com a gente. Olá, Arthur. Boa tarde. É isso, Aldo Alberto. Boa tarde a todos da TV e da Rádio também. Nós pedimos essa informação na manhã de hoje. Como você disse, não existem casos confirmados. Também não existem casos sob investigação. Não existem casos suspeitos aqui em território maranhense. No entanto, o governo afirmou que já está tomando medidas preventivas. São duas, né? É um decreto que atinge duas áreas, na verdade. A primeira área é em relação ao Porto do Itaqui. As empresas que operam lá devem informar ao poder público o estado de saúde dos tripulantes que chegam pela via marítima. Esse mesmo decreto também abrange as empresas hoteleiras, os hotéis. Quando os funcionários desses hotéis perceberem que algum funcionário está com sintomas que podem ser de Covid, eles também devem informar até o poder público, devem informar o governo do estado para que sejam tomadas as devidas providências. A nota termina dizendo que existe aí um esforço para a terceira dose da vacina contra a Covid-19. Esse esforço é feito junto aos municípios, porque até então essa terceira dose é a única medida que pode diminuir a infecção pelo Covid-19. E a gente fica atento porque essa nova variante, a variante Omicron, conhecida internacionalmente, que surgiu na África tem preocupado a comunidade científica. Volto com você, Adalberto. Obrigado, Arthur. A preocupação é grande mesmo. E o prefeito Eduardo Brains anunciou o cancelamento do Réveillon aqui na capital maranhense. Ele usou as redes sociais para anunciar o cancelamento. A gente tem inclusive na tela aqui um print da manifestação do prefeito Eduardo Brains sobre esse assunto. E além de São Luís, vale lembrar, mais nove capitais brasileiras decidiram não realizar a festa de Réveillon esse ano devido à pandemia. O levantamento aponta Campo Grande, Fortaleza, Macapá, Belo Horizonte, Salvador, João Pessoa, Palmas, Curitiba, Teresina e Recife. Optaram pela não realização do evento. O detalhe é que Campo Grande e Teresina informaram já antecipadamente que não farão o Carnaval 2022. A preocupação é grande, hein, pessoal? É, aqui no Maranhão, na verdade, além de São Luís, né, capital, também os municípios de Caxias e Pinheiro também já manifestaram cancelamento aí das festas. Pinheiro, a gente tem até aqui um print também de Pinheiro que a gente vai colocar, porque lá o Luciano Genésio, como disse a Kate, também anunciou o cancelamento, né, Kate? Exatamente, né? Resguardando exatamente isso, né? Foram feitas consultas públicas lá em Caxias. Hoje pela manhã a gente conversava com os nossos repórteres e a decisão do prefeito, né, Fábio Gentil, também é de que se cancele, né, já foi cancelado, já foi anunciado, inclusive vai ser revertido o valor que seria colocado, disposto aí para a realização das festas, para a compra de cestas, cestas básicas. Uma excelente medida, né, inclusive em razão desse tempo pandêmico que a gente vive, que tantas pessoas precisam, né, desse alimento, sequer tem o que comer. Então está de parabéns, viu, prefeito, em razão dessa decisão aí que cancela, mas reveste o valor, o recurso para a compra de cestas. E por falar ainda em Réveillon, o secretário de Cultura do Estado confirmou hoje pela manhã que não teremos programação também de Réveillon, isso já foi confirmado em nota oficial, inclusive da própria Secretaria de Cultura, segue uma lógica aí, né, porque afinal de contas a nota é bem curta, são três linhas, né, praticamente, mas fica claro que segue aquilo que é a capital, né, as prefeituras que podem tratar. Só porque a gente sabe que tem um decreto, né, do governo do Estado que vigora e dá, né, essa autonomia aos prefeitos e os prefeitos decidem, né, se realizam ou não as festas. E conversando com o Anderson Lindoso, ele disse exatamente isso, já que não, né, o prefeito deliberou por não ter cancelar as festas aqui em São Luís, então não faz nenhum sentido ter outro tipo de movimentação. Então também cancelado em qualquer tipo de festas, né, representado pelo governo do Estado. Já estamos terminando, então não vai ser dessa vez que o Eduardo vai dançar o som de Diogo Nogueira ao vivo, né? Não, não, não vai dançar. Não, não, não vai dançar. Acabou ano que vem, viu, Eduardo? Só no som dele. É porque o Arthur falou sobre essa questão do Porto, lembrando que a variante Delta chegou em primeiro lugar aqui no Maranhão. Eu ia destacar isso aí, mas amanhã a gente fala sobre esse assunto. É verdade, porque o tempo hoje já foi embora, para você uma boa tarde, o Diogo Tri vai dar um tchauzinho, foi que não conseguiu falar. Só um alô aqui. Só um alô. Só um dedinho de legal, né? Só um dedinho de legal aí do Diogo, porque já estamos com o tempo esgotado. Valeu, valeu, amanhã tem mais uma e 15 da tarde. Tchau, pessoal. Boa tarde para todo mundo.